Cara, o peitinho primeiro Vai mostrar o peitinho pra mim Empinha esse rabetão Ela já tá louca Vai achar que é se andar em mim Eu nunca vou falar, não vou tirar sua roupa Vai mostrar o peitinho pra mim Empinha esse rabetão Ela já tá louca Vai achar que é se andar em mim Eu nunca vou falar, não Vou tirar sua roupa Vamos ao pegui, vamos ao pegui, vamos ao pegui Ela já tá louca